É que os caras não viveu esse bagulho, porque não existe mais essa época. E aí os caras tentam retratar de um bagulho, só que não é a mesma fita do que nós retratar. Porque nós viveu, nós viu o bagulho de verdade. E a simplicidade e as coisas mais bonitas estão no detalhe, mano. Não estão naquele bruto, naquele bagulho que... Às vezes é a história mesmo, nós vamos cantar a história da Chapeuzinho Vermelha. Só que da forma que você conta a história da Chapeuzinho Vermelho, vai ser mais atrativo do que qualquer um outro jeito. Então é mais ou menos isso. É a vivência. Todo mundo sabe a história, todo mundo sabe o que acontece na periferia, todo mundo sabe que tem o lado A, o lado B, que tem o submundo que é assim que funciona. Só que não é todo mundo que sabe passar essa visão, que sabe se expressar da forma correta para as pessoas entenderem no pé da letra. Eu estou vendo hoje em dia a rapaziada, tanto do rap quanto do funk, enaltecendo muito, tá ligado? Crime, arma, droga e o caramba. Como se isso fosse uma parada produtiva, tá ligado? Eu acho que o reflexo vem do nosso governo, mano. Muita pessoa tem mente pequena, mente fraca. Não são todos, tá ligado? A gente não pode generalizar. Mas olha a campanha que o nosso presidente está fazendo, menos feijão, mais fuzil, tá ligado? Tipo assim, mano. Isso daí já vem de ética da educação, tá ligado? Se o nosso país passa aquele bagulho, aquelas pessoas que são menos preparadas vão abraçar, mano. Por isso que acaba o moleque, às vezes, passando essas ideias numa letra, e aí estoura, acaba globalizando para outros menores que pensam da mesma forma, que tem a mente fraca. Tá ligado, mano? Então é cego guiando cego. É cego guiando cego, viu? Aí os caras estão indo para o meio do deserto, não estão vendo? Mas está indo todo mundo junto. Essa aqui é a visão. Tá ligado? Mas, tá ligado? Tipo assim, como que a gente pode mudar isso? É fazendo umas músicas que incentivem e que estorem mais do que essas músicas. Porque nós também já passamos por isso. Nós também já fomos cegos um dia. Eu também já passei as visões para o cego. E fui cego também. Então era nós tudo cegos no tiroteio lá. Naquela época, nós sofremos vários preconceitos. A polícia queria bater em nós, matar nós. Sei lá o que eles queriam fazer. Alguma coisa eles queriam fazer. Mas também matar o polícia é a nossa meta. Está suave, né? É, não é foda, né, mano? Não, mas imagina que é o seguinte. Mas viajava nas letras, né? Mas ali nós falávamos que nós viajamos. É um monte de jovem, tá ligado? Que tinha o crime como certa inspiração, tá ligado? Uma coisa é você dar um salve no seu Zé, que está indo trampar com a bike dele. Um tempo. Outra coisa é você estar 24 por 48 vendo os caras do movimento com carro, com roupa legal, corte de cabelo. E outra fita, o que incentivou nós a fazer esse bagulho é o quê? A falta de experiência, mano. Por quê? Porque nós não sabíamos nem o que nós era ou onde nós podíamos chegar. Não sabia a consequência disso também. A gente acordava todo dia e achava que o outro dia ia ser igual ao outro dia. Porque a pobreza e a alimentação leva você a crer que todos os dias são...